O espetáculo que abriu a sétima edição do Festival Nacional de Teatro em Limeira foi o Mentiroso, da Companhia Coletivo Teatral de São Paulo. A peça conta a história de um mentiroso compulsivo que com muita habilidade consegue assumir a autoria de uma serenata. A comédia, um espetáculo convidado, marca o começo de uma maratona de teatro na cidade. A partir de agora, todos os dias vão ser assim em Limeira.